No ar, formiga. No ar? É nóis, vamos pro rolê, esperando o Cesar Gordo colar aí, mano. Dá um posolo? Dá um posolo, não. Cadê você, mano? América, América, né? Tá em casa, né? 5x5. O telzinho bem boa aqui. Bem localizado aqui, do lado da Rússia. Olha lá como ele vem, ó. Businessman. 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 Já, mano? Já filmei, já. Já fiz o post, já. Já fiz o post, já. Fiz o post? Tô com inveja de filmar. Ah, meu Deus. Tirei um chumaco desse da mãe, entendeu? Vai bem. Caralho, dá isso aí. Vamo aí pra rua, né, mano? É nóis. Nossa, na rua. Bem tirem sem mochila, mano. Puta, é vida. Puta, ai, eu comi bem hoje. Olha como é que foi. É, tá. Dois skates, hein? Tô cansado, pessoal. É, tá. Vou botar com bastante coisa, mas dá com a bateria aí pra salvar o bolso. A bateria extra, tá? É, tem que ter. É, tem que ter. Lancei, lancei, mas também é bom, mano. É bom, mano. Salva. É, não adianta. A gente passa tudo. Aham. Na rua. Aham. O bagulho pro Zezé aí, Zezé. Nossa parada lá, mano. Aham. Te liguei, te liguei, tô ligado. Aham. Te liguei, ó. Pera parada. Tranquilo. 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 Eee! É, nóis. É meu estetinho? Claro. Eu sou de agulha. Eu sou de agulha. Eu sou de agulha. Eu gostei essa marca. Eu gostei. Logo mais da matriz. Ah, é? Logo mais da matriz. Estão esperando a matriz. Até chegar. É isso aí. Pra dar aquela energia. No roller de skate. É isso aí. É nóis. Um apetite. Lutz, acabamos de comer. Ele falou que está chovendo ali. Lenta mesmo. Pular e pular a mala. Com a massa... Estou escuro que negócio. Está aqui, está aqui. Não é então, cara. Estão escuro? Estão escuro que negócio. Está aqui, está aqui. Estão escuro que negócio. Vem então. Olha aí. Olha aí. Trespassing! Trespassing! Oh! Trespassing! Andergaute mesmo! Como é que começa o treino do gordo? Vai soltando... Pronto pro game, gordo! Cara, muito style, mano! Gamezinho de skate ventina aqui, os irmãos... Na parte aqui... Que tá seco... Sequência de todo skate depois da sequência do skate Tá! Tá, tá! E aí E aí E aí de Vai dar naibe, mano! Aí já facilitou a live, né mano? Facilitou a naibe! Ficou naibe? Olha, mano! Olha o cinema, que louco! Deixa eu passar! Vai dar naibe, hein? Uuuu! Tô real que cheio, mano! Tchau! 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 Olha o sol que colou. Obrigado, senhor. Foi legal. Foi legal. É isso aí. Por hoje foi nosso rolêzinho bem de rua, bem style de São Paulo. Meus mano, Formiga, Nicola, Cesar Gordo e Arnaldo, Volcão, represento. E todos os mano que nós cruzamos no meio da ascensão, é nóis. É isso aí, Skateboard Life.